Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Agora é a nossa quinta aula do material 3. Vou colocar aqui na tela. Então, nós vamos estudar formas geométricas em três dimensões, tá? Nós vamos estudar aqui figuras geométricas em três dimensões. No caso aqui, nós vamos estudar os sólidos geométricos, certo? Vou mostrar aqui um dos sólidos geométricos, que é um paralelepípedo, né? Por exemplo, a gente tem a caixa de sapato, um paralelepípedo, né? O nome matemático da figura, certo? Três dimensões é a seguinte, ó. Comprimento, comprimento é isso aqui. Largura, essa parte aqui. E essa aqui chama altura, certo? Comprimento, largura e altura. Isso são três dimensões, tá? Nós vemos no mundo na terceira dimensão, três dimensões. Bom, os sólidos geométricos são divididos em dois subgrupos, que são os poliedros, que têm as faces planas, como a caixa de sapato, por exemplo, né? E os corpos redondos, que são cilindro, cone e esfera, né? A esfera é a bola, a nossa bola. E os poliedros são subdivididos em pirâmides, que eu vou mostrar pra vocês melhor, e prismas. E os corpos redondos, eu já falei, né? Cone, cilindro e esfera. Então, aqui temos alguns exemplos, né? O cilindro, corpo redondo, cone e esfera. Os três corpos redondos eu vou destacar aqui, circular de amarelo, tá? Temos aqui os prismas, tá? Aqui é o cubo, paralelepípedo. E aqui é o prisma de base triangular. Temos aqui as pirâmides, né? A pirâmide de base triangular e a pirâmide de base quadrangular. Aqui, né? São vários poliedros, diferentes poliedros, onde tem as faces planas, né? Então, vou pegar novamente aqui a caixa, ó. As faces são isso aqui, ó. Aqui são faces planas, certo? Aqui do prisma, que é um poliedro também, tem as faces planas, é a base inferior, tá? E a base superior. As bases também são as faces, certo? As bases também são faces. Então, aqui tem diversos exemplos, tá? De poliedros. Aqui os três corpos redondos, né? O cone, a esfera, o cone, a esfera e o cilindro. Aqui é a diferença entre pirâmide e prisma. Que aqui na pirâmide, ela só tem a base inferior. E todos os pontos da base inferior convertem num ponto só. Certo? Aqui a mesma coisa. Aqui é a pirâmide de base triangular. Aqui, base quadrangular. Aqui é a base já 1, 2, 3, 4, 5, base pentagonal. E aqui é a base hexagonal. Então, na pirâmide, diferente dos prismas, os pontos da base convertem por um ponto só aqui. Nesse único vértice aqui em cima. Aqui os prismas, né? A base inferior é igual à base superior. Certo? Aqui os corpos redondos, né? Eu já comentei lá atrás. São esses três só. Agora as características dos sólidos irrométricos, né? Aqui a base, né? Onde que tá apoiado. Base inferior aqui no caso. Aqui a base superior. São as faces onde a gente pode tocar. Como eu já mostrei ali na caixa de sapato, né? As arestas, posso falar que na nossa linguagem popular, são os cantos, né? As arestas. E os vértices são as pontas. Então, mostrando aqui novamente a caixa. Aqui são as arestas, tá? Que são os cantos aqui. E os vértices são as pontas, tá? Os vértices são as pontas. Vamos voltar lá na apresentação. Vamos voltar lá na apresentação. Ó, agora a primeira atividade, vocês vão recortar e montar as figuras do anexo 1. Que é aquela última folha do material 3 de vocês, tá? Observe atentamente as figuras tridimensionais. E as utilize para responder as questões. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Aqueles anexos já recortados. Tá? Aqui os anexos recortados. E uma observação importante, ó. Tem que cortar... Porque vai ter um tracejado lá, né? Tem que cortar isso aqui. Porque é isso aqui que a gente vai usar para dobrar. Ó, vocês vão dobrar isso aqui. Né? Vocês vão dobrar todas. Né? Essa... Essa pontinha que está tracejada lá na figura, ó. Aí vocês vão colar, tá? Vocês vão dobrar aqui. Passar um pouquinho de cola. E colar todas, tá? Colando, ó. Já estou com elas prontas aqui. Não sei se vai dar para vocês verem, tá? Deixa eu colocar aqui na... Ó. Estão todas aqui, né? Coladas. Aí vocês vão usar essas... Essas... Esses virados sólidos geométricos, né? Para responder as próximas questões. Bom, aqui vamos responder as questões, né? Na atividade 2. Aí eu coloquei um exemplo de cada coisa aqui. Por exemplo, o dado, né? Atividade 2. Completa a tabela abaixo. Observando os objetos indicados. Então, o dado. O dado é esse aqui, ó. Tá? A figura geométrica... Ah, se vocês quiserem pausar o vídeo para fazer a atividade. E depois ver as respostas, tá bom? Isso vale para todas as atividades. De todos os vídeos. Então, o dado é um cubo. A figura geométrica é um cubo, né? Tem todas as arestas com o mesmo tamanho. Então, a característica do cubo é essa. Tem todas as arestas do mesmo tamanho. Ele é um poliedro. Porque as faces são planas. Agora, ele é prisma ou pirâmide? Ele é prisma. Porque a base inferior é igual à base superior. Então, ele é um prisma. Bola de futebol. É uma esfera. Ele não é um poliedro. Então, nós vamos escrever não poliedro. Ele é uma... E aqui não é nada. Não é prisma nem pirâmide. Então, a gente pode... Fazer um sinal aí que ele não é nada. Casquinha de sorvete, né? Aqui é a casquinha de sorvete, ó. A casquinha de sorvete é um cone. Ele não é um poliedro. E aqui ele não é nada, né? Prisma ou pirâmide? Não é nenhum dos dois. A caixa de sapato é um paralelepípedo. Ele é um poliedro. Porque tem as faces planas. E ele é um prisma, né? Porque a base de baixo é igual à base de cima. A lata de leite condensado. Ele é um cilindro. Não é um poliedro, né? Ele é um corpo redondo. Então, escrevemos não poliedro. E ele não é nada aqui, né? Porque todos os corpos redondos a gente vai colocar um sinal aí que ele não é nada. Porque aqui pede classificar prisma ou pirâmide, né? Ele não é nenhum dos dois. Agora, esse daqui, né? Esse daqui, podem pausar o vídeo. A gente vai usar a maioria daquelas figuras, né? Já tá as respostas aí na tela. Pronto. Então, o cone, né? O cone aqui. Na quantidade de faces, não tem nenhuma face. O cone está limitado para a superfície curva. Que vocês vão escrever aí na pochila, né? A quantidade de vértices do cone é um só. É essa ponta aqui, tá? O cubo. Ele tem seis faces, tá? Duas aqui. Mais duas daqui. As laterais, mas a de frente de trás. Dá quatro. Com a de cima e a de baixo. Seis, tá? As arestas são doze. Certo? São doze arestas. Dois. Quatro. Aí, em cima, tem mais quatro, né? Quatro mais quatro, oito. Mais quatro de baixo. Doze. Doze arestas. E oito vértices. Tá? Quatro vértices aqui em cima, né? As quatro pontas. E quatro vértices aqui embaixo. A esfera. Não tem base, nem vértices, nem arestas. A esfera não tem nada. Isso que vocês vão escrever na pochila. O paralelepípedo é igualzinho o cubo, tá? É só copiar o do cubo. É seis faces. Não precisa nem fazer. O paralelepípedo da figura que vocês recortarem vai ser esse aqui. Tá? Qual que é a diferença do paralelepípedo pro cubo? Pro cubo. Aqui, as arestas do cubo são todas com o mesmo tamanho. O paralelepípedo não. Tá? A pirâmide de base triangular. Deixa eu ver se eu acho que é esse aqui, ó. A base é um triângulo, né? Então, ela tem quatro faces, seis arestas e quatro vértices, né? Que é um vértice de cima e três de baixo. Quatro vértices. A pirâmide de base quadrangular é essa daqui que vocês vão montar, tá? A base é um quadrilátero. Tá? Essa é a pirâmide de base quadrangular. Quadrangular. Cinco faces, né? É, quatro. Uma, duas, três, quatro. E a quinta face aqui embaixo. Aqui é a base. São dez arestas. Né? Uma aqui atrás, né? Uma aqui atrás. Duas, três, quatro. E mais cinco. Bom, são dez arestas. Ah, a base pentagonal. Aqui não tem... Ah, a base pentagonal é essa daqui, ó. A base quadrangular são oito arestas. Cinco vértices. A base pentagonal é essa pirâmidezinha aqui, ó. A base pentagonal. Então, ela tem dez arestas e seis vértices. E o prisma triangular, que é esse aqui que vocês vão colar, tá? A prisma de base triangular. Então, pessoal, o nosso material três acabou, tá? Aguardo vocês no material quatro, se Deus quiser. Um grande abraço e fiquem com Deus.